Agora, interessante, né, Rui? A origem de tudo isso foi esse caso do Superman bissexual e curioso como isso serve para polarizar as sociedades. Então, você pega agora, ameaçados funcionários da DC Comics pedem proteção policial após o anúncio do Superman bi. Então, você tem os ilustradores pedindo proteção policial e você tem o jogador de vôlei aqui no Brasil, no espectro oposto, dizendo também que vai ter que sair do Brasil porque estaria sendo ameaçado. E aí você fala o seguinte, as pessoas deixam de brigar por democracia, por distribuição de riqueza, para estar brigando por coisas que são artificialmente criadas ou anômalas, para usar a sua expressão. Curioso, né? Isso talvez tenha a finalidade, quer dizer, polarizar as sociedades, fragmentar, dividir, enquanto isso o neoliberalismo passa o rodo. É, eu acho que o grande capital, grandes empresas, principalmente o capital financeiro internacional, que é o capital que domina o planeta, ele tem interesse em usar isso daí. E isso daí está sendo usado para cooptar uma parcela da população para servir de base à sua dominação. É uma coisa muito evidente. O capitalismo, em qualquer lugar, não pode sobreviver se não estiver baseado em alguma camada social, porque os capitalistas são muito poucos. Como é que eles vão controlar uma sociedade sem ter uma base social? Então eles estão criando uma base social. E eles estão criando uma base social de classe média, eles estão usando a classe média mais uma vez como base social e estão enfurecendo esse pessoal contra outros setores sociais. Isso daí que já é muito ruim, muito ruim mesmo, porque não é um movimento libertário, é um movimento de dominação, gera a reação da extrema direita que apela para o conservadorismo natural das pessoas. Eu tenho falado essa frase do jogador de vôlei para 90% da população brasileira, isso daí é normal. Rui, eu poderia ter dito aquela frase num outro contexto. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, olha onde isso vai parar ainda, isso vai parar nas escolas para crianças de 3, 4, 5 anos. Eu poderia ter dito, olha, isso aí vai parar na privatização da Petrobras. Por exemplo, o objetivo central disso tudo é desviar a atenção para o Bolsonaro privatizar a Petrobras. Mas, enfim, quer dizer, não seria uma colocação homofóbica. Então, essa é uma questão bastante complexa.